Morte e assassinato é algo comum em Jujutsu Kaisen, porém em alguns casos isso extrapola os limites e alguns xamãs se tornam imperdoáveis e devem ser punidos pelos seus crimes. Por isso hoje eu vou mostrar aqueles xamãs que não deveriam ser perdoados e deveriam ir pra cadeia. Vai ser logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área pra falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen, esse anime que a gente gosta tanto e que por isso você tem que se inscrever nesse canal pra não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui. E também apertar no sininho de notificações que aí você é alertado quando eu lançar. Às vezes o YouTube esquece que eu lanço vídeo, então é importante você apertar no sininho. Beleza? Dito isso, vamos a esse conteúdo. O primeiro que eu digo que não deveria ser perdoado é o Riguruma. Na realidade, ele mesmo reparou os seus pecados de ter matado principalmente os promotores que nem faziam parte do Jogo do Abate. Por isso o Riguruma diz que se entregará à polícia depois do Jogo do Abate terminar. E nessa lista a gente vai ter muitos participantes do Jogo do Abate, mas a gente tem que entender uma coisa. O Jogo do Abate é como se fosse uma guerra, então a gente não pode culpar alguém por matar o seu adversário em uma guerra. Esse é o caso geralmente do Jogo do Abate, porém tem algumas exceções. Ainda na guerra você pode cometer crime e aqui acontece direto, tá? O Riguruma, na minha opinião, não está muito errado de matar as pessoas que tentam matar ele. Porém, matar civil é extremamente errado e ele fez isso com esses promotores, por mais errados que eles estejam. Por isso que eu acho que o Riguruma é culpado e não deveria ser perdoado, deveria ser punido e preso. Outro que deveria ter o mesmo destino é o Raba e sua mulher. Isso porque além deles matarem as pessoas que acabam de entrar no Jogo do Abate, eles não têm menor noção se são inimigos ou simplesmente algum desavisado, e ainda por cima eles escravizaram outra pessoa para que avisassem a eles quando alguém entrasse no Jogo do Abate. Sendo assim, esses são crimes bem difíceis de serem perdoados e, na minha opinião, esses dois deveriam também ser punidos. O Raba já foi punido, já foi morto, né? Algo extremo, mas acabou se dando mal. Já a sua mulher talvez esteja viva em algum lugar se escondendo do exército americano. Finalmente chegamos ao Hajime, que também não deve nem um pouco ser perdoado, e isso porque ele é extremamente cruel. Não quer nem saber quem é que está à sua frente, se é um civil ou simplesmente um xamã, e ele parte para cima para massacrar essa pessoa. Ele tem prazer em matar os outros, a verdade é essa. Não é à toa que esse cara se tornou o maior genocida de todo o Jogo do Abate. Ele não está nem aí. Apareceu na frente dele, ele matou. Até mesmo o Panda, cara. O Panda que é alguém de gente boa, que não oferece perigo a ninguém. O Hajime não quis nem saber, foi lá para cima, meteu um murrão que atravessou o Panda no primeiro golpe, e simplesmente massacrou o seu oponente. Ele não está nem aí. Apareceu na frente dele, matou. Por isso que eu acho que ele deveria ser punido. Por mais que ele esteja em uma guerra, digamos assim, ele não perdoa ninguém, nem mesmo civil. E por isso que eu acho que ele deveria ser punido por esses crimes que acabou cometendo. Já pensando de forma um pouco diferente, a Ryu e a Uru é um outro caso, ao menos segundo o que o Yuta falou. Segundo o Yuta, eles não matavam civis. Eles não queriam esses pontos de graça, e simplesmente matavam outros xamãs. Aí, nesse caso, eu acho que até mesmo perdoável. Isso porque, como eu já disse aqui, diversas vezes eles estão em guerra. Então, você vai ter que matar alguém em algum momento desse jogo do abate. É algo que você não pode evitar. Sendo assim, Ryu e Uru ao menos evitaram ali os civis, não cometeram um crime de guerra, na minha opinião. E por isso, eu acho que poderiam até mesmo ser um pouco perdoáveis. Eles mataram muita gente, sim, é verdade, mas todos soldados. Ao menos, essa foi a interpretação do Yuta. Sendo assim, eu acho que se acabar esse jogo do abate, eles podem até mesmo ser um pouco perdoados. Mas não é só de jogo do abate aqui que eu vou falar, não. Tem alguns outros personagens que deveriam, e muito, ser punidos, e que simplesmente o Jeje Akutame deixou pra lá, ou simplesmente perdoou esses caras. Um bom exemplo disso é toda a equipe do Gueto, principalmente o Miguel e o Lauri. Esses dois fizeram parte do massacre, que foi ali a parada das mil maldições que o Gueto realizou. Muitas pessoas morreram naquela situação, e o Miguel e o Lauri ajudaram isso. E não estavam em uma situação de guerra, eles simplesmente foram terroristas, e por isso eles deveriam ser punidos. No entanto, esses dois foram perdoados, assim, de forma quase que instantânea, e viraram mocinhos, assim, do nada. Na minha opinião, esses caras deveriam ser punidos. O Miguel acabou ajudando depois o Yuta, e o Lauri acabou ajudando depois a Yuki. Mas ainda assim, eles cometeram crimes pesados, e eles não deveriam estar soltos. É algo que simplesmente eu não consigo entender muito bem, o que eles estão fazendo livre ainda. Outro cara que também deveria morrer na cadeia, é o Toji. Esse cara é simplesmente um assassino de aluguel. Não tem como ignorar isso. Óbvio, ele passou uma vida realmente muito ruim, sofreu bullying a vida toda, ele é alguém deprimido, mas isso não justifica você sair matando os outros. Então o Toji é um criminoso, e também a Maki. A Maki nem se fala, né? Ela sofreu bullying, tá certo, a sua irmã acabou morrendo bem na sua frente, o que é algo bem pesado, mas ela exterminou um clã inteiro. Não tem como não ver essa mulher como uma criminosa. Se ela não for criminosa, é a mesma coisa que dizer que aqueles moleques que sofriam bullying na escola americana, quando eles decidem fazer um massacre na sua escola, estejam certos. E não é o caso, eles estão muito errados. A mesma coisa aqui com a Maki. Sim, eu sei que ela sofreu um bullying tremendo, mas não é justificativa pra ela exterminar o seu clã inteiro. Por fim, a gente tem o Chozo, que pra mim é um dos mais perdoáveis nessa lista. Isso porque ele permaneceu a sua vida inteira como um objeto amaldiçoado. Então, em nível de ética e moral, ele é basicamente uma criança, e ainda por cima ele é meio maldição. E foi ludibriado pelas pessoas que acabaram o invocando, que estava ali do lado das maldições. E eu sei que ele matou muitas pessoas no arco de Shibuya, ele se arrepende disso, é muito importante que ele se arrependa. Mas ainda assim, eu acho que as justificativas dele eram as melhores aqui dessa lista. Porque ele era meio maldição, então ele não sabia muito bem o que que queria ser, se era maldição ou se era humano. E também o lugar que ele acabou sendo invocado, ajudou a isso. E ele é praticamente uma criança no âmbito de ética e moral. Ele é bem maduro, mas passou a sua vida inteira como um objeto amaldiçoado. Não tem como cobrar esse cara a mesma coisa que a gente poderia cobrar de outra pessoa que teve uma vida completa. Sendo assim, eu acho que ele é o mais perdoável. Deveria ter a pena mais leve dessa lista inteira. Afinal, apesar dele ter matado todas aquelas pessoas, além de se arrepender, ele ainda tinha alguns motivos pra isso. Mas bom, e aí? O que você acha dessa lista? Tem alguns caras que você não consegue perdoar em Jujutsu Kais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais! Tchau, 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 tchau Amém.